Olá, a paz seja contigo. Eu me chamo Diogo Alves e hoje você está nesse vídeo porque você quer saber como viver o ano de 2022 muito melhor do que viver os outros anos. Então, fique comigo até o final do vídeo. A primeira coisa que nós devemos fazer é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso mesmo. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 1º até o 3º, fala que nós temos que amar a esse Deus sobre todas as coisas. Ele é o único Deus soberano. Então, que nós venhamos começar esse ano já sabendo que o amor a Deus ele excede todo entendimento e ele tem que ser priorizado em nossas vidas. Então, ame a Deus. Esse Deus que é a Palavra de Deus, a Bíblia nos ensina a amar verdadeiramente. Amém? O segundo passo para que a gente tenha um ano de 2022 muito, 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 muito abençoado é ter um relacionamento com Deus. Isso mesmo. Relacionamento. Relacionamento é um relacionamento de paixão, um relacionamento de amor. Quando você ama ou quando você se apaixona por alguém, você quer contato com ele a todo tempo. Você quer mandar mensagens, você quer falar com ele, você quer se relacionar com ele, você quer estar com aquela pessoa a todo momento. Então, o relacionamento que nós temos que ter com Deus, o relacionamento que nós temos que ter com esse Deus maravilhoso é esse relacionamento de querer estar a todo momento, querer estar com Jesus em todo tempo. E isso vai te dar grandes benefícios no seu dia a dia. Esses benefícios como te guardar em todos os seus caminhos, você decidir tomar a melhor decisão, o melhor caminho. Por quê? Porque você vai estar junto, do lado daquele que tudo é, que criou todas as coisas. Terceiro passo para que a gente tenha uma vida melhor no ano de 2022, eu quero compartilhar com você. Ter disciplina. Disciplina, irmão. Disciplina, você que está me ouvindo. É tudo aquilo que a gente faz, mesmo não querendo. Mas temos que fazer, por quê? Porque somos disciplinados, fomos ensinados, fomos discipulados a fazer isso. E o que é ter disciplina? Ter disciplina no estudo da palavra de Deus. Ter disciplina na oração. Ter disciplina no jejum. Ter disciplina na leitura da palavra de Deus. Então, todos os dias da nossas vidas, nós temos que ter um relacionamento. E para fortalecer esse relacionamento, nós temos que ter disciplina em buscar. Buscar a palavra de Deus. Seja em um louvor, seja na palavra, seja numa pregação. Mas todos os dias, você tem que ter a disciplina de buscar algo novo em Deus. Amém? Quarto passo. E nós vamos ter só cinco. Então, fica ligado aí para que você mude a sua vida verdadeiramente no ano de 2022. Viva hoje. Isso mesmo. Muita gente vive o passado ou quer viver o futuro. Mas você tem que viver o hoje. Viver o agora. Agora, nesse momento. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Você tem que viver. Você tem que sair das redes sociais, muitas vezes. Você tem que sair do seu ciclo. Você tem que viver. Viva a sua vida. Porque Deus te deu a vida para viver. Então, o viver, que eu digo, é você estar totalmente ligado a você mesmo. conhecendo você dentro de você e vendo quais são os seus preceitos, o que você mais importa para você, o que você mais quer na sua vida. E viver aquilo. Viver os seus sonhos, buscar os seus objetivos. Viver, irmãos. Não só sobreviver, como muitos fazem. E o último passo que eu quero compartilhar para você ter uma vida melhor em 2022, é buscar sempre se aperfeiçoar. Buscar sempre ser melhor. Hoje, eu conquistei algo. Eu fui bem sucedido em alguma tarefa. Então, amanhã, seja melhor. Dê o seu melhor em tudo. Coloque amor em tudo. Coloque amor e dedicação em tudo. A palavra de Deus fala em tudo que nós formos fazer. Seja o comer, o beber, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Fazer para agradar a Deus. Então, é dessa forma que nós vamos vencer a cada luta e a cada problema e a cada dificuldade. Então, que o ano de 2022 seja muito, muito, muito abençoado na sua vida. E que se a gente seguir esses princípios, princípios bíblicos, eu tenho certeza que vai ser o ano abençoado em nome de Jesus. Fique com esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Compartilhe para que outras pessoas venham a ser impactadas pela palavra de Deus. Tchau, tchau.